A minha história com direito é curiosa, porque eu não fiz direito porque eu queria fazer direito, ou porque eu achava que era o direito ao meu caminho. Eu fiz direito porque era o caminho necessário para ser delegado. É difícil, né? Falar da gente. Bom, eu sou delegada de polícia há 12 anos, em Minas Gerais. Sou mãe do Antônio, casada com o Murilo há 5 anos. Temos uma história aí de quase 8 anos juntos. Sou uma pessoa muito focada nos meus objetivos, obstinada, acho que eu diria. Sou um pouquinho brava, mas acho que tem um coração que acaba compensando isso, que às vezes me prega algumas peças e isso acaba por me ajudar também no desempenho das funções como policial. Murilo é um jovem, sonhador, filho, pai, marido, obediente, delegado de polícia, professor. Alguém que tem uma vontade de viver enorme aí, de correr atrás dos seus objetivos. Teimosia, acho que eu sou muito teimoso. Pro bem e pro mal, isso me alavancou. Acho que essa é uma definição boa de Murilo. Murilo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, o dia a dia suga. Gente, isso é natural. Não deveria, mas é natural. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer isso pra ele, eu digo, o Murilo é uma fonte de inspiração. O Murilo, de fato, é muito teimoso. Se ele se esmarca alguma coisa, não há, não há o que faça ser diferente. Ele é um pai amoroso, tem se descoberto cada vez mais. Eu acho que o Murilo é um ser em constante evolução, mais do que normalmente a gente espera das pessoas. O Murilo tem a necessidade de se reinventar e reaprender os processos de forma diária. É o meu grande amor, é o meu grande amigo, é o meu parceiro de jornada, de vida, de trabalho, de perrengue, de dificuldade. E acho que o que nos sustenta e nos mantém é o respeito. A gente tem um respeito um pelo outro e o respeito em relação à pessoa do outro muito grande. A gente se admira, a gente se sustenta nos momentos difíceis, briga um pouco também porque somos muito diferentes. Praia e campo, é sol e chuva, é dia e noite, é bagunça e confusão e calmaria. Mas acabou dando certo, né? Essa mistura acabou funcionando. Sem romantizar porque a jornada é difícil, mas acabou funcionando. Elisa é parceira de vida. Difícil falar depois dela isso sem me emocionar, mas ela tem a capacidade de colocar as coisas no eixo mesmo, assim, sabe? Ela tem que ser uma dica. Estava previsto chorar? Tem que passar por momentos muito difíceis. Ela sempre esteve aqui, sempre. E acho que isso que define um relacionamento, um casamento e tudo. Então, ela é a calmaria quando tá tudo bagunçado e quando tudo também dá uma acalmada, ela é responsável por fazer as coisas girarem, sabe? E acho que por isso que eu admiro tanto e que a gente segue tanto nessa jornada nossa que é indissociável, né? Tanto que até num documentário a gente tá junto. Porque a gente sempre tá junto em tudo, né? Nos projetos, na vida policial, na docência, na paternidade, na maternidade. Então, isso faz muita diferença pra gente e pra mim, né? Ter alguém com quem contar em todos os momentos. Um dos momentos bons e ruins, porque costumam falar que amigo é aquele que te suporta quando você tá bem. Quando você tá ruim é muito fácil. Você dá um abraço, você fala que você tá bem, agora suportar o sucesso do outro é que você define amigo de verdade, né? E a Elisa é isso. Quanto mais feliz eu tô, mais feliz ela tá, mais ela comemora, mais ela apoia. Então, eu sou muito sobre ela e sobre o que a gente tem em comum em tudo na vida. Não é fácil, né? A gente sempre fala, não romantiza um relacionamento em redes sociais, né? Nós trabalhamos juntos, nós vemos a nossa vida juntos, nós somos sócios juntos, nós damos aula juntos. Então, isso implica uma carga emocional muito grande também. E a gente tá em constante aprendizado pra entender um outro, admirar um outro, entender o espaço um do outro. E a Elisa é essa grande parceira aí. Bom, vou contar minha versão, você não me desminta, por favor, né? O Murilo estava na academia de polícia, isso foi no ano de 2013. Eu não conhecia, foi uma academia de polícia muito grande, não lecionei pra ele, ele estava em uma turma, eu não conhecia, nunca tinha visto. E ele, acho que é mais fácil, né? Dentro daquele mar de pessoas que ali estava, é mais fácil você identificar os professores. Ele já tinha em mim essa referência de professor e eu, na época, trabalhava com o sindicato dos delegados aqui em Minas. E muitas pautas eram levantadas naquele momento. Aí, despertenciosamente, tenho certeza que com fins absolutamente profissionais, né? Ele mandou uma mensagem pra mim no Facebook, pulou a janelinha. Eu, em nenhum momento eu pensei, né? Em algum tipo de relação. O Murilo é cinco anos mais novo que eu. Naquele momento, aquilo dizia muito, porque ele tinha 23 anos, né? 23, né? Eu tinha 28, é uma fase da vida em que as coisas, às vezes, dão um salto muito grande. Mas o Murilo tinha 23, um corpinho de 23 com uma alma de um senhor de 80. Sempre, né? O Murilo tem isso. E aí, nós nos conhecemos porque ele fez uma pergunta relacionada a algumas pautas, alguns pleitos da polícia civil. E eu respondi também de forma profissional. Não sei em que momento nós nos perdemos, mas de uma maneira que a gente não conseguia mais ficar sem conversar. E não tinha um cunho afetivo, um cunho sentimental. Era conversa sobre tudo, assim, do alfinete ao foguete. O dia inteiro, na rede social, eu tava trabalhando, eu respondia aqui, continuava trabalhando. E quando nós vimos, foi um ano e meio de conversa, até nos conhecermos pessoalmente. Quer contar essa parte? Posso. Sem inventar, sem inventar. É, mas essa história, ela começou muito assim, de muita conversa, de muita amizade. A gente se combinava sempre, assim, de coisas muito, né, misteriosas, assim, que a gente ria bastante. E aí, um dia, eu ia para o delegado em Frutal, no Triângulo, e eu riso aqui em BH. Um dia, ela apareceu com a notícia de que, né, o chefe do executivo tinha mandado ela em uma missão lá, para a Uberlândia. Eu desconfio, né, desse potencial de persuasão que ela fez para mudar uma história toda da polícia, mas ela foi. E aí, quando a gente se deu conta, a gente estava muito próximo do outro. E aí, eu lembro que eu saí apavorado onde eu estava após o expediente e fui me encontrar com ela. A gente tinha um curso, né, até... Curso uma semana depois, dia de 14 de março. Dia de 14 de março, a gente se conheceu pessoalmente. Eu cheguei dois dias antes em Uberlândia, no segundo dia, você sabe. E a gente se conheceu pessoalmente, saímos, foi muito engraçado, né, no primeiro dia, e nunca mais grudamos, nunca mais. Dali, a gente foi e eu saía da cidade que eu estava depois do expediente, para viajar duas horas, jantar com ela, voltar para o outro dia trabalhar. E paixão, o que a paixão não faz, né? E a gente nunca mais grudou. E aí, foi a nossa parceria. Quando ela voltou de missão para BH, que eu também voltei, removido, a gente já voltou morando junto, morando juntos, né? E aí, é a história que vocês conhecem, né? E aí, começou uma parceria profissional e tudo, de docência. Depois veio o casamento, nós pequeno, é a grande razão da nossa vida. E aí, tá aí, Elisa e Murilo. Nossos cachorros, antes de tudo. Nossos cachorrinhos. Sogra, né, que vem junto. Vem, faz parte, pacote. E tudo, né? E hoje, a gente tem orgulho, não é nada, da família que a gente construiu, da história. Mas começou assim, bate-papo de internet, no anime, despretei ansiosamente mesmo. A gente tinha uma relação de amizade muito bacana. E aí, depois, bota para o sol. Acho que foi algo irrefutável. Não teve como eu dizer não ao direito, desde sempre, né? Eu sempre fui uma criança muito falante. Aparecida, aquela que queria ser oradora da sala e representante de turma. E sempre muito... Eu tenho um ideal, Carol, de justiça muito forte. E todo mundo que me conhece, é uma característica que as pessoas me resumem muito a isso. A Elisa é justa. E eu sou uma pessoa muito justa mesmo. E fazer justiça e ser justo ou justa traz uma carga grande para nós. Eu cheguei a flertar com a medicina. Foi algo que eu considerei. Mas levando em consideração também a minha completa incapacidade na área de exatas, biológicas e afins. Eu falei, eu acho que nós vamos para o direito, que está um pouco mais seguro. E hoje sei que fiz a escolha acertada. Era algo mesmo inerente. Não sei te dizer. Eu soube desde o primeiro momento que eu tinha escolhido o curso certo. A minha história com o direito é curiosa. Porque eu não fiz direito porque eu queria fazer direito. Ou porque eu achava que era o direito ao meu caminho. Eu fiz direito porque era o caminho necessário para ser delegado. No segundo colegial, eu queria fazer engenharia. Estava pensando nisso. E um dia uma amiga de sala falou, poxa, eu conheci um profissional, um delegado. Eu não sei porquê, eu achei a sua cara o que ele faz. Eu falei, sério, eu nunca tinha pensado na atividade policial. Sempre gostei muito do universo policial, de armas. Sou atirador esportivo há muitos anos. Falei, é. E aí eu falei, será que ele conversa comigo? E eu achei o e-mail dele e troquei assim, coitado. Centenas de e-mails. De tudo, né? De como era a roupa. E aquela assim, jovem, né? O que que é? Uma operação? E ele assim, até hoje a gente mantém essa amizade. Ele foi me explicando tudo. Me mandando fotos. E como eu falei no início, a minha teimosia, o dia que eu sentei, falei, é isso que eu quero. E do dia que eu falei, é isso que eu quero, eu vou perseguir o caminho até o dia que deu certo. Meu pai é do ramo empresarial, do supermercado. Eu tinha vontade de ficar nos negócios da família. Mas eu falei, olha, eu vou sair para voltar para um sonho. Se é efetivamente o meu sonho, eu não sei. Mas até o dia que eu conseguir, aí eu posso saber se é ou se não é. Então eu fui, fiz faculdade no interior do Paraná, na UEM, no estado de Maringá, porque era o caminho necessário para ser delegado de polícia. Então não escolhi o direito, né? O direito foi escolhido porque era o caminho para chegar até lá. E deu certo. Segurança. Segurança em mim. Pode não parecer, mas eu fui uma adolescente muito fechada. Eu passei por um processo de depressão. Eu sempre fui a criança que sofreu bullying. Eu sempre fui a criança que, embora eu tivesse esse ímpeto de tomar a frente das coisas, talvez eu fizesse isso para me integrar. Talvez muitos anos de terapia tenham me explicado isso. Mas eu fui uma adolescente retraída. Eu fui uma adolescente insegura. Por todas as circunstâncias, acho que da adolescência mesmo, e por essas outras questões. E aí, quando eu me vi concursada, algo que eu tinha feito claro, né? Eu reconheço todos os meus privilégios. Reconheço que eu tive a sorte e a felicidade. Um país como o Brasil. Poder ficar por conta dos estudos. Venho de família de classe média. Onde as coisas sempre foram com esforço. Nunca com dificuldade. Estou sempre com esforço. Então, eu tive esse cenário ideal para estudar, né? E tudo mais. Mas depois que eu consegui a aprovação no concurso público, a minha vida mudou porque eu tive uma confiança. Foi um processo de confiança tão grande em mim. A minha alegria em estar na academia de polícia, que ainda era a fase do concurso. A minha alegria depois de ser empossada. A necessidade mesmo de saber se posicionar. Saber como lidar com as pessoas mais diferentes. Tomar decisões, que é a característica principal de um delegado, de uma delegada de polícia. Então, isso fez com que a Elisa se tornasse uma mulher muito segura, firme, muito firme e muito crente nas minhas potencialidades, nos caminhos que eu escolho, nas decisões que eu tomo. E isso foi muito precioso internamente. Eu mudei completamente. Não foi, talvez, o concurso. O concurso, ele não faz mágica, né? A gente vê, Carol, as pessoas perguntando sempre para a gente, né? Ah, mas quando eu for aprovado no concurso, quando eu vou ser assim, assado? Não. Foi a mola. Foi o que eu precisava para resgatar esse processo interno em mim. Mas acho que a maior característica que a aprovação do cargo público e o exercício claro do cargo me trouxeram foi a segurança na mulher que eu sou, na pessoa que eu sou. Eu acho que o concurso na minha vida, ele trouxe a ideia de assumir as rédeas mesmo, assim, da vida, né? De autoresponsabilidade. Eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Eu sempre fui aquele aluno muito estudioso, muito introspectivo, careta, assim, até pela timidez. Mas eu tive um processo de timidez muito grande, ter vergonha de comprar comida na escola, de ter vontade de comer e ter vergonha de comprar. Então, eu passei por um processo de timidez na infância que me prejudicou muito. As pessoas só vinha que dá certo. Hoje a gente anda aula para milhares de alunos e não vê os processos pelos quais as pessoas passam. E eu ingressei na carreira de delegado muito novo, né? De 21 para 22 anos. Então, esse foi um processo muito de descoberta mesmo. Eu sabia que era aquilo que eu queria, eu sabia que eu tinha maturidade para o cargo, embora não tivesse conhecimento prático. E o concurso me trouxe isso. Essa ideia de rédea da vida, né? De não ter ninguém, porque ali eu tinha que fazer por mim, eu tinha que tomar minha decisão e eu seria responsável pelas minhas decisões. Então, eu acho que o concurso me trouxe muito isso. Mas eu não mudei enquanto Murilo. Eu passei a continuar sendo o mesmo Murilo, né? Batalhador, sonhador, que acredita nas pessoas. Esse ideal de justiça, como a Elisa falou, muito nos move, assim, que eu acho que a melhor representação da nossa carreira é isso, né? O agente de transformação social. Você não é o mais bem pago, você não é o mais glamourizado, mas você é aquele que no calor dos momentos, no sangue, na tristeza, na sujeira, no odor, na dor, você é capaz de fazer a diferença. O delegado, ele faz isso na hora que acontece. Ele não recebe tudo num papel, no seu gabinete, não é qualquer desprestígio, é qualquer outra carreira jurídica. Mas a gente está ali 24 horas por dia para entender a dor. E a gente enxerga a dor nas pessoas, a gente sente a dor nas pessoas. Então, acho que passar por esse processo de empatia, ele é muito importante. E a mim, fazer isso desde muito novo, né? Tomar dessas zonas desde muito novo, passou por um processo de transformação pessoal, nesse sentido de amadurecimento, de tudo. Então, acho que esse Murilo pós-concurso é um Murilo que teve ciência dessa rédea de responsabilidade do nosso papel no mundo mesmo, né? Eu acredito muito nisso. Algumas pessoas já me viram contando essa história, ditada, acho que agora a gente tem uma oportunidade muito interessante de falar sobre isso, não sei se você já ouviu. Eu estava na faculdade, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, no IBMEC, e lá para o quinto, sexto, sétimo período, escritório modelo, uma colega de faculdade que eu admirava muito, chegou para mim e falou, muito semelhante ao que o Murilo contou, chegou para mim e falou, olha, até então eu pensava em ser diplomata, passou pela minha cabeça ser juíza também, mas eu tinha isso, eu queria ser diplomata, entrar para o Instituto Rio Branco. e aí ela falou, olha, eu tenho um amigo, um conhecido, que é delegado de polícia federal, e assim, é a sua cara, o que ele faz, você é muito parecida com ele, e, enfim. E como que ela dizia, era meio lei, que eu achava o máximo, eu falei, ó, peraí, então deixa eu pesquisar um pouco, nunca tinha passado pela minha cabeça ser delegada, na minha família não tem nenhum policial, não conhecia nenhum policial. E aí fui pesquisar sobre a carreira e me encantei. não estava ainda o martelo batido, eu sabia que era um caminho, uma possibilidade, mas eu comecei a flertar com a magistratura também, e esperei a faculdade terminar. Mas, no final da faculdade, eu falei, não, é isso que eu quero, né, e aí fui buscar os meus objetivos, vim para Belo Horizonte, porque eu sabia que eu não queria mais ficar no Rio, tenho uma tia muito amada aqui, que é como se fosse uma avó, que mora numa casa grande, então é a pensão da tia Estela, então os sobrinhos todos vêm para cá, passam uma temporada com ela, e eu vim para fazer cursinho em Belo Horizonte. No primeiro dia de cursinho, um curso que já é extinto, que inclusive é o Embrilhão do Supremo, cheguei no primeiro dia, um delegado de Polícia Federal dando aula, para mim, uma turma de 200 alunos. Eu olhei e falei, opa, peraí, um delegado chamado Bruno Zambier. E eu sempre fui do gargarejo, sempre fui nerd mesmo, estudada, aprimido, então ficava aqui e ouvindo, ele, ah, lembro de você, você fazia os cadernos na faculdade, não era aquela do xerox, deixava o caderno xerox para o pessoal, porque eu sempre fui muito aplicada, muito, assim, batalhadora mesmo, muito esforçada. O Murilo não, o Murilo é genial, eu falo isso sempre. O Murilo, se ele pegar literatura, física, quântica, biologia ou matemática, ele vai ser ótimo em tudo. Eu sou brilhante em algumas coisas e péssima em outras, então eu sempre tive que sentar e batalhar, sabe, mesmo, mesmo, mesmo. E aí a gente começou a conversar, passou. O tempo correu, né, conheci o Murilo, veio toda essa história que vocês conheceram, me tornei delegada de polícia, concurso da Polícia Federal não vinha, ficou muitos anos sem vir, e resolvi fazer para Minas. Fiz o concurso para Minas, montamos juntos um projeto, fomos sócios, e um dia o Bruno nos viu, gostou e nos chamou para uma conversa aqui. E daí nasceu uma relação de amizade imensa, era a minha inspiração, né, porque foi o primeiro gatilho que eu tive para essa questão de ser delegada, e hoje é meu compadre, a gente fala que é impressionante, a gente está em uma mesa de restaurante, tem 80 opções no cardápio, ele está em uma ponta e na outra a gente pede o mesmo prato, a mesma coisa para beber, nós somos muito parecidos, muito parecidos, e não por acaso, ele é o padrinho do nosso filho, e um amigo, meu irmão querido. Então, por esses caminhos do destino que a gente desconhece, sempre foi o Bruno, minha grande inspiração. É, o curioso na minha história, é que eu não tive durante a faculdade esse processo inicial de transformação, uma inspiração no direito, né, minha maior inspiração para lutar pelos meus objetivos sempre foram os meus pais, que vieram, assim, do nada, passaram com muitas dificuldades, minha mãe me teve com 17 anos, meu pai tinha 21, minha mãe sofreu um acidente, perdeu quase todos os dedos da mão com 18 anos, comigo com a minha irmãzinha de um ano e pouco, passando com muita dificuldade, e assim, eles se reinventaram na vida, e pelo suor do trabalho mesmo, eles foram conquistando, e depois tiveram a oportunidade de me dar, assim, de melhor para a educação, em casa sempre foi assim. Primeiro eles matriculavam, eu e meus irmãos, na melhor escola possível, o que sobrava, eles viam o que faziam, né, eu vi meus pais abrirem mãos de sonhos pessoais, de carreiras pessoais, de jornada, para dar o melhor a minha mãe em estudo. Então, eles sempre foram, a minha inspiração, né, quando eu tinha aquele mural dos sonhos, atrás da porta do meu quarto na faculdade, e sempre estava ali uma referência de fé, meus pais, e aquilo que eu coloquei na minha mente, que é o que eu queria fazer na vida. E aí, quando eu comecei a fazer curso preparatório, por isso que hoje eu dou tanto valor para isso, as minhas referências passaram a ser os professores de curso preparatório. Então, eu entendo essa, essa inspiração que a gente acaba sendo para os alunos, né, e a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade, isso me significa muito um rato. Então, sempre que um aluno vem conversar sobre isso, eu lembro exatamente da minha história, e acho que o caminhado foi nesse sentido. Meus colegas de faculdade, que alguns com certeza estão assistindo, não me deixam mentir, eu era obcecada, não tinha outra palavra. Eu era bolsista, eu fiz a faculdade toda com bolsa, e eu tinha que manter o primeiro lugar na turma para manter a minha bolsa. Como eu disse, não tive grandes dificuldades, meus pais sempre ralaram muito, mas se precisasse pagar uma mensalidade, vão lá, porque sempre primeiros estudos, e o resto é o resto mesmo. Sou filha única, então isso ajudou um pouco no processo, porque era o melhor, né, para mim, dentro daquelas possibilidades. Para isso, realmente, nunca faltou. Mas, a partir do momento que eu conquistei, né, essa bolsa, eu falei, não, então vou ter, tenho um pouco de personalidade também, vou manter isso até o final. E, como eu passei por um processo depressivo durante a faculdade, foi muito difícil, eu sou muito grata às minhas amigas, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de mandar o material, então, a Bia, uma amiga amada minha, minha comada de casamento, me mandava por sedex o material escrito, sabe, da semana, numa época que eu tive que ficar um pouco reclusa fazendo tratamento, e aí eu colocava isso em dia para não perder exatamente essa bolsa, então foi fabuloso. Eu sempre fiz o básico, Carol, estudar muito de forma séria, levando o estudo como um trabalho. Como eu tive essa felicidade de não precisar trabalhar, eu trabalhei durante a faculdade também como estagiário, como hostess num restaurante, mas eu não, eu usava aquela chance que a vida tinha me dado da melhor maneira, então eu estudava mesmo, eu estudava para as provas mesmo. Eu sacrifiquei um pouco dessa época, dessa vida que é super saudável e interessante e necessária, que as pessoas saiam, se divirtam durante a faculdade, eu podia ter sido um pouquinho menos, podia ter ajustado, que acho que o resultado não seria muito diferente, aliás, mas acho que o resultado teria sido melhor e esse equilíbrio veio depois, na época do concurso. Eu tive essa maturidade, mas durante a faculdade eu fui absolutamente aplicada, chegava, fazia os resumos dos materiais, eu sabia que eu estava plantando para um futuro de concurso público que eu gostaria. Então é uma recomendação que eu sempre dou para as meninas e meninos que estão no começo da faculdade, me perguntam, como é que eu começo a estudar, desde já, tenho que me matricular no cursinho, estou no primeiro período, eu falo, calma, vamos fazer a faculdade bem feita, leve em cara como seu trabalho, faça de forma séria, de forma organizada e depois o básico, revisar é cadeira, bumbum nela, sentar e fazer o que tem que ser feito, sem métodos mirabolantes, sem músicas inventivas, sem, é o que a gente faz aqui no Supremo, de forma séria, de forma sistematizada e no concurso foi assim, eu assistia as aulas do curso preparatório, ia para casa, revisava o material, treinava a parte física, porque o concurso delegado exigia, tinha um descanso de uma ou duas horas e à noite eu voltava para o cursinho, porque eram DVDs gravados para a gente rever a aula, a gente pegava pasta de DVD no curso, colocava ali no DVD com os fones e eu revi e continuava anotando, então era isso, era o básico, bem feito, com constância e sempre eu tirava um dia inteiro para descansar. Isso, as pessoas costumam associar a minha aprovação precoce, alguma genialidade, algum QI, alguma característica que eu teria diferente das pessoas, mas não, talvez a característica que eu tenha de diferente, de boa parte das pessoas é uma vontade sem fim de conquistar aquilo que eu acho que eu mereço ou que eu quero, e por isso que eu fico tão chateado, eu tenho um perfil meio ácido nas redes sociais, com as pessoas que têm oportunidade e tentam terceirizar uma responsabilidade ou dar alguma desculpa para o seu insucesso. Eu sei o preço que eu paguei para chegar cedo e a única coisa que eu fiz talvez foi ter uma visão mais antecipada num período muito jovem do que eu precisaria fazer para chegar até o meu objetivo. Então, eu não fiz nada além do que deve ser feito, do que é para ser feito, do que a gente ensina os nossos alunos aqui a fazer. Eu antecipei esse processo na minha vida. Eu sempre falo, quando venho com métodos mirabolantes, como a Elisa falou, eu sempre falo para o aluno, escute a história das pessoas que você admira, as pessoas de sucesso e pergunte se elas fizeram alguma coisa diferente de ralar mesmo, de ter disciplina, de fazer quando você não tem vontade nenhuma de fazer aquilo. Porque motivação a gente tem quando a gente vê um filme, escuta uma música, mas o que vai manter a gente no caminho é a disciplina e foi o que eu fazia. Eu estagiava de manhã no órgão público na PGE no Paraná, à tarde eu ficava na biblioteca estudando, a noite eu fazia faculdade e sempre levei muito a sério. Quando o terceiro para o quarto ano eu decidi que eu já focaria os meus estudos para delegado, eu passei por uma experiência de intercâmbio, morei um pouquinho fora nos Estados Unidos e quando eu voltei com o dinheiro que eu consegui trabalhando lá eu comprei meu cursinho para delegado. Então eu comecei o quarto ano da faculdade de direito já fazendo um curso preparatório específico e isso me deu muita maturidade para saber o que eu precisava saber nesse caminho. E aí eu pedi para os meus pais se eu podia sair do estágio que era remunerado e eles podiam me sustentar full aí nesse caminho. E aí o que eu fazia? Eu substitui o estágio pelo curso preparatório. Então eu fazia o curso preparatório todo dia de manhã ia todo dia à tarde para a biblioteca e fazia faculdade à noite. O que possibilitou ainda no quarto ano fazer a primeira fase de delegado de Minas ser aprovado e aí enfrentar essa loucura no último ano que foi passar para as outras etapas. E aí quando eu fui fazer a prova oral ainda no comecinho do quinto ano que eu me dei conta de que talvez o tempo não seria suficiente. E aí corri com os meios acadêmicos para antecipar tudo antecipar a minha colação de grau antecipar o meu TCC antecipar minhas matérias e com a autorização do Ministério da Educação fazer ao mesmo tempo a academia de polícia e faculdade. Então eu não fiz nada além da média. Eu tinha uma orientação no curso preparatório e por isso que a gente dá tanto valor aqui ao que a gente ensina para direcionar esse caminho e fiz a minha parte. Só o cursinho não ia me aprovar se eu não fizesse a minha parte eu não teria resultado nenhum. Então não tem o Murilo nessa preparação não tem nada de mais. Era doutrina era aula era repetição era simulado era jurisprudência até que aquilo ficasse sedimentado mesmo lá na minha cabeça. E aí deu certo. Fui fazendo as provas e deu certo. Eu trabalhava com metas semanais então eu pegava a minha semana eu fazia especialização na Federal de Juiz de Fora aos finais de semana a cada 15 dias eu tinha sexta noite e sábado durante o dia todo então eu não podia contar com esses períodos então eu pegava as minhas semanas domingo sempre eu tirava para descansar eu morava em Juiz de Fora eu sou de Muriáé em Minas então era pertinho eram umas duas horas então às vezes ia morir com meu pai essa época ia para lá ou ficava saia com os amigos então eu pegava a semana e planejava como eu ficava por conta dos estudos o que é um fator facilitador a gente precisa ser muito franco mas também sozinho não diz nada eu colocava eu sabia que de manhã tinha um curso então eu assistia as aulas do cursinho descia para quem é mais novo descia um telão na sala porque a gente de fora não era presencial no Belo Horizonte já tinha passado um ano por isso aí descia um telão que era ao vivo era o SAT que era transmitido e aí a gente assistia aula com o professor eu sabia que era o momento depois de terminar essa aula de aplicar aqueles conteúdos então eu revisava fazia as minhas anotações em casa meu pai estava no trabalho então tinha um ambiente tranquilo para trabalhar essas questões fazia os exercícios correspondentes a isso estudava pela jurisprudência a leitura não tinha assim tantas horas nunca marquei por tempo hoje eu vou ler 40 minutos de lei seca 20 minutos de exercícios e 4 horas e meia líquidas de processo penal eu sou uma crítica quem me acompanha sabe disso o que tem que ser feito é o cumprimento das metas que o curso preparatório te dá ou o cumprimento da sua jornada da sua agenda de estudos porque eu repito a minha crítica desses novos métodos e modos e meios que estão sendo vendidos por aí para se alcançar o resultado que na verdade a gente sabe como é feito então eu fazia o que tinha que ser feito que os professores principalmente me orientaram então se você optou por um curso preparatório de qualidade tem um time bacana como é o time do Supremo aqui confie naquelas pessoas que estão fazendo parte da sua trajetória então o professor dizia faça dessa forma assim eu fazia essa é uma escolha uma metodologia que eu adotei desde o ensino médio então assim no último ano quando eu sabia que eu queria fazer direito eu sabia que eu tinha que fazer escolhas então eu peguei as matérias que caíam no meu vestibular e eu focava 100% nelas e as outras eu estudava para passar de ano para fazer a prova e eu fiz isso na faculdade também então as matérias que tinham peso para o meu concurso e tive a oportunidade de fazer uma excelente faculdade pública eu tirei entre as 5 melhores faculdades de direito do país eu sabia que eu podia contar com os meus professores então as matérias que cairiam no meu concurso estava lá perfeito e as outras eu fazia escolhas trágicas obviamente que eu assistia as aulas mas estudava naquela véspera de prova mesmo para tirar a nota e eu senti facilidade com isso de pegar um conteúdo estudar e devolver esse conteúdo mas tive que fazer essas escolhas então assim eu não era o aluno que ia buscar a doutrina de responsabilidade civil lá e tal porque eu sabia que esse peso não tinha no meu concurso e como que eu tive essa orientação? pelos meus professores do curso preparatório por isso que a gente dá tanto valor então olha para a delegada vai cair isso isso e isso isso aqui é o nosso foco eu direcionei toda a minha preparação nisso foquei todos os meus esforços não perdi tempo porque eu acho que o maior problema hoje é que o aluno fica tão desorientado com tanta coisa com tanto material com tanta coisa na internet com tanto professor de rede social que fala disso e daquilo que ele acaba se perdendo como a gente já falou confie a sua jornada a bons profissionais a boas empresas bons cursos e siga aquilo rigorosamente pode ser que tenha mais de uma ideia certa claro tem vários métodos de chegar no mesmo lugar mas você tem que traçar algum e seguir aquilo e é o que eu fazia sempre levei a faculdade a sério se for um facilitador porque eu fui aprovado dentro da faculdade porque eu absorvi os conhecimentos da faculdade então eu abri mão da minha diversão do meu lazer eu morava numa república em que duas pessoas eram produtores de festa pra você ter uma ideia e um que é padrinho do nosso casamento o São ele até brincou que a contribuição dele com a minha aprovação foi em Red Bull porque ele chegava com o uísque Red Bull de madrugada e eu falava deixa o uísque aí mas dá o Red Bull que eu estou estudando o energético e aí foi assim então eu antecipei a minha preparação e deu certo por quê? porque eu adotei a metodologia que me era indicada pra fazer sem segredos sem fórmula mágica dia após dia tem dia que eu queria morrer eu queria estudar mas tem que ser feito é a mesma coisa hoje eu posso chegar em casa e falar não, hoje eu não vou cuidar do meu filho hoje eu não estou afim ele está chorando eu vou colocar ele no armário e vou fechar não, isso é responsabilidade tem que ser feito eu não optei por ter um filho e vou cuidar? sim eu não optei por ter um estudo e ter uma jornada e seguir uma profissão? sim, então tem que ser feito tem que ser feito bom, meu concurso foi em 2008 2008, 2009 começou em outubro de 2008 e eu foi praticamente um ano e eu tomei posse em outubro de 2009 inicialmente eu queria ser delegada de polícia federal mas foi uma época em que mais de oito anos sem concurso eu falei, bom, né não posso estou formada há um ano vou atrás de outros objetivos em 2006, 2007 não, 2007 aí 2007 houve outro concurso para Minas Gerais eu optei por não fazer eu já estava na preparação falei, não, não é isso que eu quero mas aí no outro ano como ainda não tinha vindo o concurso eu falei, ah, então acho que eu vou fazer eu fiz junto a prova de Goiás e aí na segunda etapa em Minas Gerais nós teríamos a oral na semana subsequente ou logo depois não me lembro se eram duas ou três semanas eu optei por não ir para focar tudo para que é kamikaze, maluca, né mas assim não sei, acho que hoje eu faria diferente mas deu certo então eu fiz só esses dois concursos Goiás e Minas sim, o meu concurso edital foi 2011 e as provas se deram em 2011 e 12 eu tomei posse em março de 2013 e eu queria ser delegado então qualquer estado que tivesse ali da minha proximidade com a família eu sou muito família então eu fiz Paraná fiz São Paulo fiz Rio de Janeiro fiz Minas todos ali mais ou menos no mesmo tempo eu acho que a segunda fase de São Paulo coincidiu com uma fase de Minas que eu tive que optar mas eu fiz ali todos que estavam na minha rede eu não faria concurso para muito longe porque eu sempre quis ficar perto da minha família mas fiz todos os que davam ali no período e Minas foi assim uma descoberta por isso que eu acredito muito em destino às vezes porque um amigo que estudava comigo falou assim eu de tal de Minas vamos fazer eu falei não vou não o cara está no quarto ano ainda no começo da nossa preparação vou lá gastar dinheiro e passar vergonha ele é vamos tem um amigo que o pai dele mora lá a gente pode ficar na casa dele a gente não vai gastar tanto e tal e eu fui por fazer na primeira fase eu fiz o mínimo que precisava ser feito para a segunda fase era exatamente 42 pontos eu fiz exatamente 42 pontos e anulou subiu três e eu fui assim grato né de ainda a faculdade no quarto ano ter passado para uma segunda fase amarradão e aí eu fui fazer a segunda levei muito a sério eu tenho uma facilidade de escrever e expressar muito mais do que uma prova objetiva e aí na segunda eu tirei uma taça e aí eu falei ixi o negócio está ficando sério fui para a Oral mas ainda com essa ideia de meu Deus estou grato né de ainda na faculdade ir para a Oral e as coisas foram acontecendo fui fazendo outras provas nesse caminho aí fiz São Paulo Paraná lembro que foi tudo muito próximo e aí deu no que deu e aí vim para cá não tinha nada não tem família em Minas não tem um pedaço de nada em Minas e depois minha família toda hoje toda minha história está aqui então eu falo isso para os alunos claro que você tem as predileções eu jamais faria concurso para o extremo sul para o extremo norte ou para o nordeste porque era muito longe da minha base da minha família mas eu não tinha expectativa nenhuma de vir para Minas Gerais e hoje construí toda a minha história aqui no estado então acho que a gente tem que deixar também a vida e os designos da vida também nos guiarem às vezes a prova objetiva foi muito semelhante eram 42 pontos na minha época e eu fiz 41 eu contava não vou contar de novo contei errado aí eu contava 41 falei mais uma vez porque a gente pulou bom 41 e não dava aí eu morava em Juiz de Fora nessa época minha mãe eu falei mãe mas eu preciso procurar aqui uma questão para algum recurso e eram 48 horas acho que para o recurso eu sei que a gente entrou no carro veio para Belo Horizonte eu fiz 4 ou 5 recursos e aí foram anuladas umas 5 questões e eu fui de 41 acho que para 45 pontos alguma coisa assim e aí fui passando fui bem na prova discursiva não tão bem quanto muito bem fui muito bem na prova oral uma banca me derrubou que era a banca da matéria que eu era mais forte que era direito administrativo foi sorteada a lei orgânica da polícia civil que hoje eu já trabalhei inclusive em órgãos que usavam e usam essa lei orgânica de outurnamento então tive que aprender então estudem a lei orgânica porque vai cair na prova de vocês isso me derrubou então eu fiquei como última candidata do meu concurso eram 144 vagas eu fui de número 144 eu estava a Cadepó começava na segunda-feira na sexta-feira eu estava de enxoval comprado e eu era a número 145 aí minha mãe falou filha você tem certeza nós vamos comprar assim tentando não me frustrar né nós vamos comprar as coisas mesmo eu falei vamos porque eu vou entrar sexta-feira Cadepó começava a segunda eu estava almoçando com ela às duas horas da tarde meu telefone toca um colega que é delegado em Goiás estava nas duas ele estava na lista das duas ele era vaga 144 ele me ligou e falou assim Elisa a vaga é sua desisti estou indo para Goiás então isso foi na sexta-feira na segunda-feira meu horário de chamada foi até diferente os outros na época eram os aspirantes era a fase do concurso os 143 estavam acho que às 8 da manhã eu era convocada para as 9 cruzei aquele auditório todo sozinho acho que todo mundo olhou e falou assim gente a pessoa chegou atrasada no primeiro dia mas não era porque eu fui convocada para depois e depois houve a chamada de excedentes como é tradição em Minas a gente não sabe se será assim nesse concurso mas provavelmente e aí vários outros excedentes vieram e o último candidato chamado a última 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 pessoa foi o primeiro na academia de polícia foi o 01 nosso medalhista Gilberto Porto um colega querido que hoje a vida rodou e trabalha comigo então isso é uma bobagem às vezes eu recebo perguntas assim ou desabafos ah eles eu quero ficar bem colocado por quê? né? assim o que que isso diz? a não ser em termos de escolha de lotação né? mas assim vamos passar? vamos preocupar com as vagas? e aí depois a gente vê como é que fica? e essa foi a minha história foi foi sofrido foi um concurso sofrido mas eu levei o processo de uma forma leve eu não tinha essa obrigação em passar eu não me coloquei esse peso cara eu vejo que esse é o grande demônio das pessoas que fazem concurso o candidato está preparado a candidata sabe tudo das disciplinas fez tudo conforme a cartilha mas na hora da prova eu acho que essas aflições pessoais as interferências externas e esse mundo que está sendo vendido para nós tão plástico tão perfeito e que não é não é sabe? que a gente está tendo oportunidade de falar um pouquinho mais das nossas dificuldades e dos nossos anseios isso faz com que as pessoas fiquem muito aflitas e potenciais candidatos mesmo ao cargo então eu sugiro que vocês além dessa preparação jurídica preparem também o emocional porque faz toda a diferença eu sabia que isso não zerava os meus esforços anteriores a gente parou aqui a gente continua daqui nós temos essa mania em tudo na vida você vai fazer um plano alimentar sei lá uma dieta para melhorar a sua saúde para o objetivo que você tiver aí no domingo não está previsto lá um brigadeiro pronto comi um brigadeiro acabou entendeu? posso desistir do meu plano alimentar um exemplo simples que eu dei na atividade física é a mesma coisa quando aquilo não saiu da forma que você pensava durante o dia a frustração é difícil também não sei lidar muito bem tem dias que é mais difícil ser frustrado todos nós somos assim em maior ou menor escala mas todos somos mas eu sabia que o que tinha sido feito até então não era em vão não foi perdido o máximo é descer um degrauzinho para vamos pegar um impulso avançar a vida de ninguém é perfeita as pessoas adoecem as pessoas se chateiam tem dia que nada entra ah Elisa hoje eu não consigo estudar parece que nada entra na minha cabeça descansa vai dormir vai namorar vai ver um filme vai passear vai ver um passarinho cantar ver uma árvore amanhã você volta não dá para ver passarinho todo dia mas assim foi voltou respirou e vamos em frente parar com essa romantização eu acho que tudo muito fruto desse bombardeio que a gente tem mídia social vidas perfeitas isso entra na cabeça de todos nós de uma forma ou de outra e a gente precisa saber frear falar não minha vida é única eu sou assim eu funciono assim então amanhã outro dia nada como um dia após o outro como a noite no meio eu sempre falo isso então cuidar dessa mais uma vez do emocional do psicológico faz toda a diferença para a gente conseguir não jogar tudo ribanceira e abaixo eu acho que a principal mensagem que a gente pode passar para quem está nos assistindo é de que nós também falhamos de que nós também temos nossos medos então não está aqui uma super pessoa um super ser humano que tinha completa noção da sua missão de vida e fez o que tinha que ser feito claro que não eu tive muita dificuldade de lidar com frustração eu fui reaprovado em vários concursos para ser aprovado no meu ainda que fosse aos 21, 22 anos então eu recebi muitos não antes de receber um sim isso na minha vida inteira e cada dia eu recebo muito mais não do que sim só que o sim tem um valor para mim muito mais significativo que o não nesse sentido então eu sabia que eu ia buscando os meus sim eu di algumas reprovações eu passei dois, três dias chorando na cama igual criança meu Deus isso não vai ser para mim que vergonha e hoje nessa super demonstração da nossa vida nossa intimidade com as redes sociais eu peguei um período embora recente que não era tanto assim que a gente sempre se preocupa com o que o outro vai pensar isso piora agora como ele já falou as pessoas tem que cuidar do seu emocional você tem que saber que é a sua vida que está ali que é a sua história no final tudo é muito simples nós só temos uma vida aqui das que a gente conhece por mais que você tenha a sua crença o seu credo e a gente tem que viver o que eu quero fazer o que bate no meu coração mais forte então eu vou atrás daquilo eu vou conseguir fazer essencialmente regular todos os dias evidentemente que não evidentemente que eu tinha dica que eu não estava conseguindo estudar que eu olhava que eu tinha raiva do próprio direito penal que era o amor dentre as matérias mas eu sabia que eu tinha que fazer um pouquinho a cada dia então acho que assim lidar com a frustração chora passa por aquilo reorganiza mas tente voltar na sua ideia de que poxa é isso que eu quero é isso que eu tenho que fazer a gente perde muitos bons alunos por isso quando está chegando o próximo desanima hoje as relações são frágeis hoje o casal está passando com uma dificuldade você para hoje você não consegue passar uma prova você quer mudar de rumo e a gente vai ser infeliz isso porque a gente vai buscando novas expectativas para novos problemas para novos sonhos então se você quer aquilo e não é fácil ser aprovado no concurso público não é fácil só que você tem que fazer é isso que eu quero para a minha vida então eu vou fazer até isso dar certo comigo pode ter demorado seis meses um ano um fulano cinco anos ninguém é melhor que ninguém nesse sentido tenho certeza que você vai dar muito valor nessa experiência a gente ouviu pessoas de diferentes realidades que demoraram que voltaram que ressignificaram eu consegui manter isso depois que eu fui casar namorar ter filho tem pessoas que é o contrário casado tiveram filhos depois foram buscar essa jornada então acho que cada um tem a sua história a gente tem que observar a história do outro não como uma comparação mas o que é que o outro fez que eu posso trazer para a minha realidade e qual que era a experiência que eu tinha de casa dos meus pais que passaram muitas dificuldades até as coisas darem certo que ralaram demais eu via meus pais mais dormindo do que acordado porque eles estavam ralando trabalhando em prol dos talvez dos meus sonhos mais do que dos deles de dar uma educação de qualidade acho que é isso que a gente tem que fazer não é fácil levar ninguém gosta de ser testado eu hoje que a gente já tem uma carreira consolidada na docência no serviço público ninguém gosta de ser testado eu não gosto de fazer prova de nada aqui agora fui fazer a prova para ingressar no mestrado eu tive medo de reprovar de falar nossa olha o Murilo não é professor direito penal não passou claro nós somos seres humanos só que a gente tem que enfrentar isso porque o que me importa o que o outro vai pensar da minha vida se eu não passar esse ano eu vou tentar no que vem até dar certo então quando a gente amadurece é claro que esse amadurecimento veio muito depois da minha vida de que o não ele é importante nesse sentido de falar opa peraí agora eu vou voltar e vou ajustar essa vela então acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para os nossos alunos tenha maturidade você pode mudar de sonhos sim você pode mudar de vida sim mas não mude porque você não conseguiu de primeira de segunda ou de terceira persevere tenha disciplina ouça quem passou por esse caminho e siga até dar certo fazer no dia após dia perfeito eu sempre sofri com o que eu chamo de pressão positiva porque eu sempre fui muito estudioso então eu sempre estava ali eu passava assim por grandes dilemas pessoais quando não era 10 a minha nota na escola e eu sei o tanto que eu me traumatizei com isso então eu lembro que eu tinha um professor de matemática no ensino fundamental que ele fazia o seguinte ele estava com as provas e na hora de dar as notas ele chamava as pessoas pelo nome então o cara vem buscar a sua prova quando ele falava chamava o nome e falava parabéns é porque a pessoa tinha tirado 10 então era uma tradição dele e era matemática que eu era bom então assim nas primeiras 10 provas eu tirei 10 então todo quando ele falava assim Murilo a sala falava parabéns brincava com aquilo e eu lá e pegava no dia que eu não recebi um parabéns que eu tirei 9.8 para mim era o fim da minha vida então então eu sempre tive muita dificuldade com isso quando eu não atingia as minhas expectativas e quando as minhas expectativas não eram atingidas pelas expectativas das outras pessoas então durante a preparação de concurso público isso veio até no vestibular minha família sempre falava Murilo vai passar Murilo é estudioso Murilo sempre tirou 10 então quando eu fui fazer vestibular e voltava a dar uma prova meus pais falavam e aí como foi e eu tenho você tem uma coisa que eu tenho raiva é comentar a prova logo após depois a prova eu falava não sei mas como você não sabe você não estudou e eu falava não sei eu gritava e tal e aí quando isso começou a me prejudicar nos concursos que eu estava sofrendo por isso porque eu tinha que passar eu tinha que passar eu tinha essa cobrança eu mori não sei o que eu chamei minha família e falei gente do jeito que está aqui não dá vocês estão aqui para me ajudar ou para me ferrar eu sei que vocês estão lá que vocês esperem que eu passe mas não é matemático isso é uma série de coisas são 30 mil pessoas fazendo a mesma prova que eu pode ser que eu não esteja bem no dia pode ser que aquela matéria que eu gosto que eu estude caia de uma maneira diferente ou vocês estão do meu lado estar do meu lado é respeitar o meu tempo também vocês já sabem que eu não gosto de falar de prova quando eu sair de prova toda vez perguntam então eu trouxe a minha família para próximo de mim e aí eles me deixaram mais livre mais leve então por exemplo no sábado eu fazia faculdade no Paraná e na maior parte dos finais de semana eu voltava para o interior de São Paulo e eu tinha cursinho sábado até as duas da tarde aí meus pais falavam se você não quiser ir na aula nesse final de semana quiser ficar aqui com a gente não tem problema e eu falava não, eu vou para aula eu ia lá e fazia para aula amigos eu sempre tive poucos porque acho que amigo a gente sempre tem poucos você tem muito amigo é porque alguma coisa está errada você pode ter companheiro de festa, de balada de cachaçada mas amigos você tem poucos porque poucas pessoas suportam a felicidade uma da outra então eu sempre tive poucos amigos tanto que os poucos amigos que eu tenho eu tenho desde sempre eu tenho um amigão meu que nasceu no mesmo dia no mesmo ano meio que a gente fica meses sem se falar e no dia que a gente conversa são os melhores amigos de novo então nesse momento na faculdade por exemplo na república meus amigos entendiam qual era o meu propósito então eles me ajudavam eles saiam para a festa todo dia e falavam pô, força aí eu lembro de saindo para a festa iam lá no meu quarto lá em cima de mim eu estava na cama eu falava, não, pode ficar tranquilo como eu ia também nas festas de vez em quando talvez devia ter ido até mais como a Elisa falou devia ter aproveitado porque eu imaginava que era uma coisa que eu precisava abrir mão de tudo e não era assim e depois que eu entendi desse processo do quanto é importante esse equilíbrio então acho que eu tive a sorte depois de alguns ajustes de contar com uma família que me apoiava irrestritivamente e sabia enxergar o meu tempo não só apoiava como sabia no meu tempo meus amigos também sempre foram grandes parceiros então assim, eu lembro que na faculdade quando eu fui na festa de formatura da faculdade eu tinha uma semana como delegado e aí eu lembro que eu levei meu distintivo no bolso foi muito emocionante e assim, você vê a felicidade genuína dos meus poucos amigos com aquela conquista e a gente tinha um a gente sempre tem um negócio de rivalidade na faculdade ah, o fulano passou primeiro o fulano vai demorar cinco anos para passar e ele não os meus parceiros estavam felizes da vida ninguém sem emprego sem nada ainda todo mundo nem sabia o que ia fazer da vida marradão com a conquista porque ele sabia que eu tinha antecipado essa busca da jornada então acho que é isso sexo de pessoas que tem os mesmos objetivos que você ah, então eu só vou ter amigo que quer ser delegado não, de pessoas que querem crescer pelo estudo pelo trabalho a gente tem muito amigo legal de cachaçada mas que não é amigo para você ter para a sua vida para você dividir a sua história de vida e também o que ninguém sabe ninguém estraga cuidado com quem você divide os seus sonhos os seus planos tem muita energia nesse tempo eu procurava dividir as minhas aspirações ainda procuro com um núcleo muito restrito de pessoas comigo e trabalhava silenciosamente então acho que essa relação família e amigos ela tem que ser assim você tem que saber escolher suas amizades e afastar aquelas que você não pode família a gente não afasta tem como falar tchau pai, tchau mãe então trazer para eles e falar assim olha, eu preciso que vocês me apoiem nessa jornada ela é assim, assim, assim e assim, sabe beleza, beleza e aí fica o combinado não sai caro eu sou uma pessoa muito assertiva isso é bom e isso é ruim eu sou uma pessoa assim, para mim era oito ou oitenta então eu entrei na faculdade com dezesseis anos então no auge dos meus dezesseis anos eu achava que eu tinha que me indicar de absolutamente tudo para ter sucesso na faculdade e assim eu fiz assim eu fiz então era durante cinco anos de faculdade no Rio de Janeiro eu fui a duas festas um aniversário um dia eu saí para tomar um choco com a Bico a minha linha que ficava embaixo da minha casa inclusive que era rápido e uma festa da faculdade não, quatro e uma festa da faculdade da Priscila que era minha amiga desde três anos de idade e que morava comigo só em cinco anos de faculdade não faria isso novamente mas eu não tinha essa maturidade então acho que o extrato é positivo né acho que fiz boas escolhas acho que se eu tivesse levado para o extremo já que eu sou uma pessoa extremista eu sou uma pessoa um pouco radical em alguns assuntos se eu tivesse levado para o outro lado o saldo seria pior seria talvez um débito um déficit mas eu teria agido com um pouquinho mais de temperança de equilíbrio que foi o que eu fiz dali para frente eu nunca tive um dia de cobrança dos meus pagos eu tenho pais maravilhosos assim que sempre me apoiaram em momentos só nossos muito difíceis que a gente passou na vida enquanto ainda adolescente e tudo isso nunca ruiu o depósito de confiança em mim não no sentido de a Elisa vai ser alguém na vida ou ela tem que dar certo não mas no sentido de seja o que você quiser eu nunca tive um dia de cobrança era muito interno então eu também era aluna do 10 né se for aquelas disciplinas que eu patinava mas né sempre aí conseguia uma média estava entre as boas alunas da sala mas naquelas que eu sabia que era história literatura ou português que eram as minhas disciplinas os meus xodós eu não admitia ficar abaixo daquilo desde muito novinha e ninguém nunca me pediu isso minha mãe nunca virou pra mim e falou assim tem que ser aluna do 10 isso nunca foi pauta lá em casa então acho que é uma questão interna mesmo e hoje a gente vê que nós não somos pessoas do 10 falho miseravelmente há dias em que eu sou do zero há dias em que eu fico no negativo há dias em que assim eu vou na média pra não enlouquecer e assim Elisa como é que você dá conta de tanta coisa é a história do tapete tem dia que a gente varre isso pro tapete e faz aqui melhor no outro a gente tira aquela poeirinha do tapete resolve ela e essa aqui baixa e aí a gente vai vivendo a vida em equilíbrio mas são circunstâncias que só a maturidade traz não pro concurso eu já estava eu estava muito firme naquilo que eu queria porque eu tinha saído de um processo depressivo então tendo sido tratado bastante disso na análise com acompanhamento psiquiátrico inclusive com uma equipe que cuidou de mim com muito carinho talvez por conta dessas cobranças todas isso trouxe pra mim uma situação muito delicada porque sempre antes sempre tudo essa expectativa era muito grande minha desde muito novinha eu aprendi a ler muito cedo com 4 anos aprendi a escrever fui alfabetizada me alfabetizei sozinha fui adiantada na escola então o bullying veio muito porque eu tinha 9 anos na época da 5ª série os coleguinhos tinham 12 então isso na hora não fez tanta diferença mas depois o futuro cobrou a conta então como esse processo todo se resolveu ainda bem graças a Deus durante o período da faculdade pro concurso eu falei não vou escrever uma história diferente hoje que eu estou mais forte hoje que eu me tratei eu acho que agora eu consigo fazer um pouco diferente e aí sempre que eu vou caminhando pra essa vala da tristeza porque ah, tô deprimido não depressão é algo muito sério depressão é outro assunto então se você tá se sentindo assim procura ajuda porque é só com a ajuda que a gente sai não é com terapia não é com oração terapia no que eu falo assim conversa com seus colegas não é com oração procure algo contundente pra te ajudar e aí só depois de sair desse processo é que eu consegui ter uma vida confiante mais leve que foi na época do concurso público então na época do concurso eu não tive essas dificuldades não foi antes eu acho que eu nunca pensei que não daria pra mim eu sempre acreditei que uma hora ou outra isso ia chegar porque eu tava lutando por aquilo mas obviamente que depois de algumas reprovações tive dias muito difíceis assim de pensar puxa por que que não deu certo por que que não sei o que por que que eu estudava eu e mais dois colegas pra delegado umas três a gente era os parceiros de estudo e aí na faculdade a gente começou a fazer as provas eu e um deles o Caio que mãozão meu a gente veio pra Minas fazer o concurso de Minas e junto com Minas tava tendo o concurso de agente da PF e a gente fez esse mesmo concurso os três lá vamos fazer também? vamos e aí fizemos e aí a o Caio passou na primeira de Minas comigo nós passamos pra segunda eu fiz o de agente os dois passaram e eu não e aí na segunda fase de Minas o Caio reprovou e sabe assim entre três colegas que a gente começou a perceber que não é tão matemático assim a gente tava estudando hoje os três são delegados é muito legal isso os dois ficaram como agentes da PF um tempo e eu vim pra delegado em Minas aí o Caio virou delegado da PF e o Lucas hoje é delegado em Santa Catarina então assim a gente passou uma série de perrengues os três tinham o mesmo objetivo estavam caminhando juntos e cada um foi pra um lado com histórias de reprovações e aprovações então assim eu sempre me frustrei muito depois das reprovações era muito difícil mas eu nunca pensei que não era pra mim eu sabia que isso ia chegar porque eu ia me dedicar aqui porque é que eu falo muito com os alunos não existe isso de algo que não seja pra você se você for bem internado você faz quase tudo né não tem um astronauta não tem um engenheiro nuclear não tem um delegado médico é claro que algumas pessoas tem alguns talentos manuais mas tudo se você for bem internado você faz se amanhã eu falar eu vou ser médico eu vou voltar a estudar mais três, quatro anos vou passar num vestibular de medicina eu vou estudar na medicina e vou ser médico então não tem isso a gente não tem limitação pra isso na verdade a gente tem dedicação e seguir o caminho então eu sabia que minha hora ia chegar mas obviamente me frustrava muito quando aquela hora não era ainda a hora de fazer sem palavras sem palavras sem palavras porque não era como a gente estava conversando não era era um objetivo mas não era algo que eu precisasse conseguir naquele momento então foi uma mistura de incredulidade com dever cumprido sabe foi uma sensação absolutamente oposta aquela que eu tive na primeira etapa de procurar ali nas 40 e tantas questões mais uma pra poder passar e não achava e quando eu vi meu nome na lista de aprovados eu fiquei num primeiro momento sem palavras que pra mim é um pouquinho difícil a primeira a primeira reação foi ligar pra minha mãe eu me lembro liguei e falei que tinha passado ela como e fica todo mundo meio que sem entender e é só passando é o tipo de sensação que todo mundo teria que experimentar pelo menos uma vez na vida eu achei que eu fosse sair pulando correndo gritando mas eu comecei a refletir sobre aquilo tudo meio que sem acreditar que aquilo seria possível até porque no meu concurso esse nome na lista de aprovados significava ingresso na KDPOL e não a posse não a nomeação e não a posse então acho que ainda teve esse fator vamos começar uma nova parte uma nova jornada pra aí sim se aprovados aí a gente consegue entrar com a Polícia Civil de Minas Gerais mas foi uma mistura de sentimentos muito, muito louca eu me lembro dela a cada momento quando alguém me pergunta eu consigo resgatar isso tudo é a sensação de dever cumprido de que deu certo o meu concurso foi um misto de emoções porque a primeira fase eu fiz com total incredulidade ah, vou fazer por fazer as outras num sentimento de gratidão nossa, que bacana ainda estou na faculdade fui passando pela segunda pela terceira só que quando fui me aproximando ao final já virou um misto de cobrança não posso perder essa chance agora que bom que está dando certo e aí quando você termina quando eu leio pra minha lista eu tentei procurar várias vezes na lista de reprovados a gente fica sem acreditar que aquilo possa ter dado certo e foi a materialização de um novo sonho é muito, muito, muito legal a minha primeira lotação foi em Patinga aprendi muito lá é uma cidade que eu amo fui muito feliz nos dois anos que estive lá eu me lembro a roupa que eu usava no primeiro dia eu me lembro subindo as escadas do barulho que o salto fazia eu me lembro de cada sensação de cada textura de cada cheiro eu cheguei muito com aquela respiração mais ofegante e uma cidade muito quente e assumimos as funções em novembro então é realmente quente quem é de Patinga sabe o que eu estou falando e eu tinha saído de Juiz de Fora que é uma cidade fria então essa mudança já mexeu comigo e aí eu suava eu não sou uma pessoa que naturalmente sinta muito calor e eu suava eu me lembro que eu suava e eu cheguei à delegacia e me apresentei aquela menina me apresentei e fui muito bem acolhida eu tive muita sorte sabe Carol na minha primeira lotação eu encontrei uma equipe fantástica um chefe maravilhoso eu fui lotada na delegacia de homicídios que era o meu grande sonho acho que todo mundo que faz concurso para a polícia num primeiro momento quer trabalhar com a temática porque ou quase todo mundo porque é o crime que pulsa meio que a representação do que é ser delegado de polícia e tive essa felicidade de conseguir fazer isso já desde o primeiro momento encontrei uma equipe em que o mais novo de polícia tinha a minha idade então mas todos muito generosos me aprenderam muito me tomaram pela mão como eu disse eu dei muita sorte sabe encontrei uma casa receptiva fomos em 16 para a região então isso deu um suportezinho porque foram 16 colegas que já se conheciam ainda que não intimamente alguns mais outros menos a gente conseguiu se cercar um pouquinho e ser um processo um pouquinho mais fácil mas foi foi muito emocionante eu olhava em volta e falava não é possível é isso mesmo eu sou delegada aqui é isso e aí você estava aqui doutora aqui seu gabinete peraí aí eu chegava é esquisito porque você não se reconhece naquele momento mas é meio que como andar de bicicleta a partir do momento que você aprende e assume as suas funções é algo visceral que nos consome e foi muito bom foi uma sensação muito gostosa como é que foi seu primeiro dia você passou muito novo com o curso sim foi engraçado até no primeiro momento porque quando eu cheguei assim eu sempre usei barba a última vez que eu fiz a barba foi na academia de polícia que eu precisava então eu cheguei numa lotação sem barba com a cara de menino de 15 anos eu tinha de 21 para 22 então tinha as pessoas olhavam assim tipo no misto mesmo de admiração que legal que chegou muito cedo mas será que vai dar conta do recado porque é uma profissão que você precisa ter muita postura um delegado sem postura ele não é um bom profissional porque você tem que peitar as situações você decide pela liberdade ou pela não liberdade e às vezes você tem uma pressão em algum sentido e eu lembro que o espetor que é o chefe dos investigadores ele tinha 25 anos de polícia e eu 22 de idade então mas desde o primeiro momento foi curioso as pessoas me perguntam isso duvidaram da sua capacidade você foi questionado e não desde o primeiro momento a equipe acolheu e eu fui sincero eu falei assim olha o conhecimento que eu tenho é um pouco do conhecimento jurídico que me fez ser aprovado num concurso mas eu não conheço nada de polícia eu tenho pouco conhecimento de vida então quem vai me ensinar verdadeiramente a ser delegado de polícia são vocês na hora de tomar a decisão eu vou sentar vou me recolher e vou tomar a decisão porque eu sou pago para isso mas essa decisão ou essa joanada ela vai ser sempre conjunto e tive a sorte também de contar com colegas muito bacanas minha primeira atividade foi num plantão de frutal e eu liguei para eles no primeiro plantão pedindo o que eu faço meu Deus porque é diferente de você pegar uma doutrina e saber a tipificação legal outra coisa é chegar lá uma ocorrência com uma pessoa sangrando uma morta você tem que tomar aquela decisão então eu ligava a gente nunca tinha se falado no telefone lembra só pela internet aí eu falo oi tipo uma da manhã né e assim nesse momento os colegas se suportam se ajudam muito né do que fazer e aí foi mas depois a experiência de arrumar a sala arrumar o gabinete fazer eu sempre cuidei muito das minhas salas que é uma parte do tempo a gente passa lá e aí foi mas no começo assim foi bem e passei por várias situações engraçadas né de nossa você que é o delegado né eu queria falar com o delegado às vezes a gente não estava identificado pois não não estou falando sério eu sou o delegado mas as pessoas logo depois quebravam isso viram com uma admiração né que se está investido você não está à toa na função mas eu me lembro desse primeiro dia nessa apresentação que foi bastante curioso assim já vivi nunca pela pela idade sempre por ser mulher é isso foi mais ao longo da carreira por pares por colegas de profissão de forma mais velada por aqueles que são nossos subordinados não tem outra palavra melhor né porque a gente está numa estrutura hierárquica então só para explicar que não tem nada classista só para explicar então de forma mais velada mas por superiores eu já tive situações muito delicadas uma situação específica que mexeu muito comigo em que eu fui descredibilizada completamente com um carro que eu já deveria ocupar estava tudo certo por conta de ser mulher e na palavra do meu superior bonita demais que eu daria problema para ele nesse lugar eu ainda não era casada com o Murilo e é curioso como isso se delineia hoje talvez em relação a essa situação eu tenho outro conhecimento eu tenho outro conhecimento teórico prático mais segurança para tomar uma providência em relação a esse ponto eu era muito menina quando isso aconteceu e eu não tinha o manancial teórico que hoje eu tenho para discutir essas questões a força para fazer isso dentro da carreira e quando a gente se vê no preconceito às vezes a gente perde um pouquinho o jogo de cintura e naquela época muito mais que eu não tinha essas questões então infelizmente eu deixei passar hoje eu jamais deixaria e o que é muito triste e muito curioso ao mesmo tempo é que depois que eu me casei com o Murilo é como se isso fosse um voto de credibilidade a polícia mudou muito muito e para muito melhor principalmente nesses últimos anos mas em 5 anos muita coisa muda e quando eu me casei com o Murilo parece que não agora a gente não vai comentar imagina casada com um delegado um colega é como se ele me desse um escudo de credibilidade como se os postos e funções que hoje eu ocupo ou a partir daí eu ocupei aí sim pela minha credibilidade antes poderia ser por qualquer outra coisa menos por isso então já ouvi muita coisa já estive com pessoas que sequer conheço então isso corre mesmo é um micronúcleo social como todo lugar como não é que há polícia é em qualquer banco em qualquer hospital em qualquer escola esses assuntos acontecem é o machismo ele está aí todo dia não é mimimi não é chororô eu vivi isso na pele em mais de uma ocasião essa situação específica que eu contei eu já estava com o Murilo ele se lembra muito bem ele lembra como foi pesado como isso doeu em nós dois porque a gente estava contando com um sonho eu achei que eu ia assumir determinada unidade que a época eu queria assumir fiquei muito feliz nossa estou chegando aí pela minha pela minha combatividade pelos anos de serviço e por conta de ser mulher e bonita demais isso me foi retirado então isso existe hoje muito menos hoje nós temos um conselho superior de polícia civil que conta com cinco mulheres isso nunca aconteceu dentro dos carros então estamos avançando hoje a nossa chefe adjunta é uma mulher nossa chefe de gabinete diretora da Cadepol a inspetora-geral do corpo de escrivãs é a corredora-geral veja é uma mulher então a gente tem um novo panorama e mulheres que a vida inteira tem um histórico irrefutável a gente sabe que fizeram história na polícia civil então essa representatividade é muito importante inclusive o meu tema de estudo na dissertação de mestrado eu estou falando sobre isso tem que entrevistar essas mulheres para saber da experiência delas estamos caminhando vai demorar um pouquinho é puxado mas estamos caminhando e hoje nesse cenário em que eu estou inserida eu não sinto mais isso porque como eu disse que bom que a nossa instituição está mudando uma instituição mais moderna você sente isso também uma instituição mais mais afinada eu acho que não tem espaço para isso mais hoje nas salas de aula a gente vê que a gente chega no Supremo a turma é feminina as alunas do online na minha academia de polícia era uma sala de 30 éramos em 7 ou 8 mulheres hoje é 50, 50 60, 40 70, 30 não tem mais espaço mas já doeu já doeu muito hoje não tanto eu acho que essa pergunta ela tem que ser respondida também por homens porque é o nosso papel não só de não concordar mas de combater de não só não fazermos isso não praticarmos não referenciarmos mas não sermos omissos também então esse papel desse machismo como a Elisa falou a polícia representa uma estrutura de poder como qualquer outra e esse machismo ele existe também como ela falou num hospital num banco mas e é muito triste né você ver colegas capacitadas e chegaram até lá porque fizeram isso porque se envolveram com isso ah porque deram isso é de uma pequineza assim sem tamanho né e nós temos colegas tão combativas e tão idealizadoras e então assim não só lamentar mas agir positivamente pra isso hoje acho que a gente caminha acho que a gente diz isso com muita tranquilidade né que nós caminhamos pra isso a gente vê isso acontecer na prática ainda tá longe do ideal mas tá caminhando acho que essa evolução ela tende a ser gradativa mas ela existe então isso é mais importante o Carol e tem muitos homens né eu posso colocar até entre aspas no sentido que eles eles acham que eles se apequenam enquanto homens quando eles defendem esse tipo de coisa boba né de um grupo de whatsapp em que há ali um machismo eu acho que eu e o Bruno a gente conversa muito sobre isso inclusive a gente teve a oportunidade de repreender amigos nesse sentido é claro que eu me sinto enquanto homem na minha missão mesmo de cuidar da minha família de ser responsável pela segurança dela de abraçar de ser protetor mas isso em nada é incompatível com a valorização da mulher que ela ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser né então e acho que a gente combate esse machismo nas pequenas coisas do dia a dia mesmo a gente chega de um toque e fala cara que babaca que você foi a gente tá num grupo só de homens para de fazer isso né a gente ainda é muito exposto a muita coisa machista né desde uma questão de pornografia até a brincadeira acho que a gente pode eliminar isso deixar a discussão sempre saudável e ponderando não que o mundo se torne um lugar chato de que ninguém pode falar nada mas quando alguém fala alguma coisa que é preconceituosa isso não é falar sobre alguma coisa isso é ser preconceituoso então acho que esse nosso caminho vai muito nesse sentido né não só da mulher mas do racismo da bandeira de vulnerabilidade de respeitar o próximo acho que a gente tem que ter esse papel ativo não só não praticar mas não ser omisso nesse sentido né e a gente está em eterna construção às vezes eu cometo coisas que depois eu percebo que foram inadequadas é importante a gente ir amadurecendo nesse sentido o que sempre é mais difícil para a gente não no processo aquele objetivo que bom não nas questões salariais que são objetivas no concurso público pelo menos isso mas sempre é mais difícil para nós sempre é sempre é por um motivo ou outro então façam-se ouvidas posicionem-se não permitam interrupções mas não terminei de falar só um minutinho que estou terminando a minha fala não precisa ser tão assertiva alguns contextos exigem mas outros eu vou concluir meu raciocínio depois o senhor fala dar esses toques isso é muito importante porque enquanto a gente não se posicionar assim acho que o mundo não vai nos ouvir é como se a todo momento nós tivéssemos o tempo inteiro que fazer duas três, quatro, cinco dez vezes mais para atingirmos o mesmo resultado eu vi Carmen Lúcia falando sobre isso no Supremo acho que foi feito um estudo nas cortes em que há homens e mulheres no mundo e as mulheres são muitas vezes eu não me lembro o número mas muitas vezes mais interrompidas do que os homens foi numa fala dela e a ministra Rosa veio aprender da mesma forma e elas falando e sendo interrompidas pelos colegas a todo tempo o que não acontece com os homens então isso é cultural isso precisa ser desfeito sabe então é mais difícil para nós mas não é possível está melhorando estamos pavimentando eu tive um caminho que foi pavimentado por mulheres valorosas estou tentando continuar essa jornada e são doze anos de PCMG tenho muito tempo ainda para ficar e espero que daqui a doze anos quando outras Elisas vierem que elas encontrem um cenário muito mais favorável me pegou de surpresa quer ser delegado de polícia resiliência resiliência acho que numa frase pensando na carreira ser um instrumento de transformação social é possível fazer a diferença sendo delegada de polícia bom o que nós já conversamos ser mulher na profissão ainda é difícil hoje doze anos depois eu já tenho uma voz diferente uma trajetória diferente eu ocupo uma posição hoje de chefia mas tudo é muito cíclico amanhã não estou nessa posição então consigo me fazer ouvir de uma forma também diferente os maiores desafios tirando as questões estruturais que eu acho que são do serviço público e não são daqui qualquer estado da federação os desafios talvez sejam muito voltados a essa dicotomia social ora a polícia é o mocinho ora a polícia é o bandido então polícia para quem polícia para que tem até um texto muito famoso que fala sobre isso em alguns momentos nós somos essenciais importantíssimos e os grandes heróis da sociedade em outros os vilões e ninguém presta e a polícia não serve então é muito difícil construir uma trajetória de credibilidade com opiniões tão dísperes com um contexto tão delicado porque ser policial é muito delicado é uma linha muito tênue se você pisar para um lado você abusa para o outro você prevarica então você tem que se manter naquela corda bamba eu lembro que eu coloquei isso na minha prova escrita do concurso de delegado de polícia foi uma questão sobre assumir o vinculante do uso de algemas que estava quentíssima na hora e eu fiz uma redação foi a única questão a prova aberta que eu tirei 5 eu tirei total e eu me vejo a todo momento nisso a função policial e a função delegada de polícia é andar numa eterna corda bamba com uma vista linda muitas vezes porque quando se atinge o resultado é muito legal mas a queda também é muito dolorosa é isso nós somos a presença mais incômoda e a ausência mais sentida como isso já falou então valorizar a polícia judiciária interessa a quem e no nosso modelo nacional valorizar a polícia é dar liberdade para ela atuar e talvez isso não seja interessante a algumas pessoas ou alguns núcleos de pessoas então todas as outras dificuldades me foram contornadas dificuldade de pessoal dificuldade de recurso predial a gente passa por tudo isso todas as polícias mas a gente com uma certa criatividade a gente consegue consertar isso mas o modelo de valorização depende dessa quebra de percepção de que muitas vezes nós não fomos valorizados porque nós somos capazes de incomodar muitas vezes nós não somos valorizados porque nós somos capazes de mudar o que está sendo feito de errado então acho que esse é o maior desafio a polícia ela interessa e ela desinteressa dependendo do contexto quando nós temos os problemas nós queremos a polícia quando nós somos os problemas nós não queremos a polícia esse é o maior desafio da instituição policial e ainda nos faltam remédios para que nós tenhamos uma autonomia maior na gestão da nossa atividade enfim que é investigar que é apurar enfim mas com teimosia nós chegaremos lá mais de uma década então desde trabalhos muito difíceis que a gente achou que não fossem caminhar para lugar nenhum não tiveram resultados impressionantes mas acho que o que mais fica são as experiências que envolvem pessoas porque ser policial é antes de tudo ser um garantidor de pessoas lidar com pessoas com histórias com vidas humanas quem me acompanha já há algum tempo certamente já deve ter visto uma foto clássica minha inclusive eu fiquei muito conhecida na época por essa foto que rodou o investigador tirou de formas pretensiosas eu passando batona uma menininha foi no cumprimento de um mandado de prisão do tio dessa menina e dentro das nossas parafernálias dentro dos bolsos é um colírico eu uso lente de contato um batonzinho depois e aí eu tirei para depois terminar a operação para passar e aí quando estava passando ela me cutucou e veio de forma toda nessa ali conversar muito eloquente uma gracinha muito pequenininha e pediu para passar o batom então naquele momento isso me disse tanto isso me disse tanto sobre a futura mulher que aquela menina seria sobre o contexto em que ela estava inserida um contexto de de força de uma violência que é institucionalizada porque você entrar na casa de alguém às seis horas da manhã é muito violento é algo extremamente violento é uma violação das nossas liberdades individuais quase que máxima mas que é excepcionalizada pelo Estado em algumas situações então naquele contexto além da ter a poesia talvez de passar um batom de ter um batom passado por quem invade a sua casa de manhã isso me disse muito e é uma sensação também que eu jamais vou me esquecer outros casos muito tristes muito marcantes que me fizeram repensar inclusive ser policial por mais de uma ocasião eu me perguntei se aquilo era para mim porque a polícia civil ela sangra é o crime que sangra é diferente por exemplo da polícia federal outro tipo de abordagem muitas vezes o arroz com feijão de outurno da polícia civil é o crime que incomoda que machuca que bate que fere que agride que todo dia te traz desconfortos sociais claro que somos muito mais que isso mas tradicionalmente assim foi feito e cada vez que uma alma humana é tocada pelo nosso instrumento de trabalho pela nossa forma de agir isso me faz repensar repensar posicionamentos repensar histórias de vida repensar atuação profissional então acho que são os momentos mais marcantes da minha carreira quando eu tive a pureza de uma criança me trazendo um refresco dizendo olha tem beleza nisso sabe não é só força não é só truculência tem beleza coisa que a gente sabe mas que precisa ser resgatado né por terceiros e quando vem de uma criança aí é embatido cara eu acho que fazendo um recorte da carreira acho que o que é marcante que eu queria mesmo acentuar e quem está assistindo que já é da carreira policial vai saber exatamente do que eu estou falando acho que de tudo que sobra da nossa atividade até como a Elisa mencionou são as relações que nós fazemos com as pessoas vítimas suspeitos e algo que me marca muito na polícia que me faz querer continuar ser policial embora tenha todas as dificuldades é a lealdade que nós construímos entre nós policiais principalmente nosso núcleo íntimo então assim eu tenho equipes que eu já trabalhei que eu tenho certeza que a qualquer lugar em qualquer missão eles estarão comigo para matar e para morrer eu já passei sempre estiminado operacional já passei por circunstâncias muito complicadas de risco real mesmo de morte e depois que passa tudo aquilo você olha e fala nós os poucos e loucos bandos de irmãos a gente sempre fala muito sobre isso e em tempos de redes sociais quem é de verdade sabe quem é de mentira então quem está me ouvindo quem é policial sabe disso quem está na trincheira com a gente quem não está ali por uma foto por uma pose por uma projeção por um carro quem está ali verdadeiramente porque acredita nisso e hoje na condição que eu estou enquanto superintendente na Secretaria de Segurança enquanto chefe da Agência Central de Inteligência do Estado poder olhar para a minha carreira e ver que eu posso contar com centenas de pessoas para as missões mais problemáticas de tudo eu acho que isso é o que fica de marcante para mim na polícia essa lealdade então eu já tive várias situações em que eu olhava do lado e falava é galera não sei se a gente sai daqui hoje mas a gente vai sair junto carregado ou não então acho que essa lealdade é o que me Elisa sabe disso depois quando eu volto de um trabalho bem feito bem executado com uma equipe e saber valorizar isso na equipe acho que é importante hoje eu trouxe um cara para trabalhar comigo que esteve comigo em várias outras missões eu sei que ele é um que topa qualquer parada ele foi a primeira pessoa no hospital quando eu me acidente comigo também começou comigo ele dormiu comigo no hospital no acidente recente que eu tive e eu sei que ele topa qualquer parada então acho que isso é o que mais me marca na polícia essa lealdade que a gente construiu é que ninguém isso não tem política que derrube isso não tem falta de valorização isso não tem problema isso é o que fica é o que vai lembrar é o que eu vou olhar para as fotos para os meus pets para as minhas lembranças é o que vai ficar no meu coração das histórias que nós tivemos juntos nessa atividade tão apedrejada tão difícil mas que para quem gosta para quem sabe da missão vale a pena vale muito a pena ah, dois anos e meio né, de Antônio então ai Carol a gente trabalha de noite feliz o que ele quiser sabe ah, mas você ficaria orgulhosa não sei não sei eu acho que eu ficaria orgulhosa vendo meu filho sendo feliz a gente trabalha muito trabalha não no sentido laboral trabalha de doação entrega em casa para que ele seja um carinha legal e ele já é né o Antônio é uma criança muito especial ele é muito gente boa tão pequenininha ele já é tão gente fina então eu quero muito que ele seja um instrumento de transformação social que ele seja um cara que seja legal seja do bem que estenda a mão para as pessoas que seja um cara honesto sabe que sabe que com ele leva um nome leva pais que 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 trabalham raio no sentido laboral de forma digna de forma incansável e que é esse o legado que a gente pode deixar para ele que ele sabe que ele não vai ter a preocupação de ter os pais envolvidos em escândalos os pais envolvidos em em qualquer sujeira qualquer tristeza qualquer desonestidade porque a única coisa que a gente tem é força de trabalho eu só sei trabalhar em algumas coisas em algumas coisas eu só sei trabalhar tudo que eu tenho veio do meu trabalho veio do nome veio da credibilidade que eu construí enquanto Elisa enquanto nós construímos como casal como professores como delegados então eu só quero que ele seja assim se ele for policial a gente não sabe como vai estar a polícia daqui a sei lá 20 anos 15 anos mas se ele for policial eu quero que pode parecer pretencioso mas não é porque a gente sabe o que está dentro do nosso coração se ele for um profissional como nós somos eu vou ficar muito feliz porque eu acho que ele vai ter o que deixar nós tantos outros mas posso falar dos exemplos que ele tem em casa eu acho que é isso é tirando toda essa essa parte de sondio tudo eu acho que eu ficaria muito honrado e muito preocupado porque a gente sabe do que a gente passa esses pais essas mães meu Deus a gente entende a gente sabe dessa carapaça que a gente tem que vestir às vezes e que talvez ele tenha caminhos mais tranquilos em outra jornada mas eu prefiro não pensar nisso agora e apoiá-lo em qualquer decisão eu sei que é uma chance muito grande dele se inspirar por isso de alguma forma porque a gente vive isso na nossa vida e eu tenho prova disso porque eu transformei uma irmã em policial e uma pequenininha que é uma irmã mais nova que eu tenho que também quer ser policial agora pequenininha tem 16 só pra gente alinhar então assim eu sei que isso em casa já aconteceu com as minhas irmãs então eu prefiro não pensar nisso agora não deixa a vida acontecer e o que ele quiser fazer ele vai fazer a gente vai estar aqui pra apoiar ele sempre dói eu acho que esse talvez seja um dos temas que quem é mãe ele sabe mais mais machuquem né no dia a dia porque é muito por nós porque nós queremos ser seres humanos realizados porque mamãe feliz a pai feliz não é nem feliz né falar eu abro mão de tudo pelo meu filho e você né que tipo de ser humano que você será pro seu filho ser humano frustrado triste então a gente se cuida a gente deve se cuidar eu de mim o meu filho dele tentamos um do outro às vezes com sucesso outros com fracasso mas é por ele também é justamente pra que ele possa seguir os caminhos que quiser na vida sabe então separar essas caixas é muito difícil e aí como eu usei o exemplo do tapete agora há pouco né tem dias que a gente vai pra debaixo do tapete é função de mãe e é o que mais dói tem dias que ele tem que ficar lá enquanto a gente tá gravando enquanto a gente tá trabalhando ele tem que ficar lá e que bom que a gente tem uma pessoa maravilhosa pra nos apoiar nisso né nós não temos família assim direto aqui então a gente não tem nada a deixar na casa da vovó mas sabemos também que se precisar todo mundo muito longe mas a turma vem suportar mas no dia a dia é muito difícil então é uma ciranda de emoções e uma ciranda de atribuições então hoje eu vou dar 30% aqui e 90% aqui amanhã eu vou tentar dar 100% aqui eu só consigo 20% aqui e tem dia que vai ser 50% em tudo super equilibrado tem dia que vai ser 0% em quase tudo e sempre tentando com eficiência as funções da delegacia as funções policiais elas tem que rodar e a gente tem que fazer bem feito e tem que acontecer né então tem dia que a gente tá na máxima efetividade tem dia que a gente faz o que tem que ser feito só e é natural que isso aconteça mas precisa rodar sim aí tem as gravações das aulas os projetos pessoais o casal que acho que nisso tudo muitas vezes fica muito esquecido né a gente conversa muito sobre isso e a gente tenta nos raríssimos períodos de período de folga retomar isso e lembrar das nossas conexões essa gravação esse momento é um momento de reconexão que eu acho que mexe muito e conta a nossa história mas vocês que tem filhos filhas a gente sabe como dói né e assim tentem equacionar não se sintam culpados tentem tentem trabalhar com o tempo de qualidade não é mais mão mas pai quem fica 10 ou 12 horas sabe é deixa o celular de lado olha pro seu filho faz um desenho com ele sabe é pega no colo outro dia ele me pediu có có ele deitado assim no meu colo brincando com o cabelinho dele virou virou o tal do meu lado igual um macaquinho assim có e foi aquilo me desmontou eu falei gente é tudo isso sabe é tudo por conta disso então vocês que são pais vocês que são mães não se martirizem por conta disso não se violentem são fases são ciclos mas sempre que tiverem uma oportunidade deem um tempo de qualidade porque não tem nada mais precioso pra quem quer exercer a maternidade ou a paternidade porque é uma escolha quem quer exerça de verdade porque cada dia é um dia novo ele tá aí com quase 3 anos foi um furacão aproveitamos muitos momentos mas perdemos muitos momentos hoje o saldo é positivo já não foi e a gente tá tentando se aperfeiçoar pra cada vez dar melhor talvez não mais mas dar melhor mais disponibilidade mais amor o melhor tempo com ele é pra quem desempenha tantas funções como nós docente na atividade policial ser pais eu acho que eu levo muito como honrar cada missão se eu for fazer alguma coisa eu vou fazer bem feito e vou dar o meu melhor tem dias em que o melhor é menor tem dias em que o melhor é maior mas honrar saber exatamente o que o que dá valor nessa minha experiência recente eu tenho ressignificado muita coisa daquilo que é importante pra mim daquilo que vai fazer sentido pra mim eu amo ser policial eu amo ser professor eu amo com todas as minhas forças ser pai e ser marido e acho que é isso que fica então não é fácil conciliar a jornada nós temos uma jornada rigorosa de trabalho policial que ela é 100% cumprida nunca falei na minha jornada pra qualquer outra atividade eu sempre coloquei nós sempre colocamos a nossa atividade com muito respeito e com muito comprometimento então ninguém tem um ar pra falar da gente já tentaram nos perseguir várias vezes porque a inveja é algo que permeia e não conseguiram não vão conseguir porque não tem onde pegar nós nos dedicamos verdadeiramente aquilo a gente ama o que a gente faz prova disso é que há um reconhecimento institucional agora há um reconhecimento dos colegas e a paternidade nos faz descobrir revirar tudo ao mesmo tempo e nos dá essa energia então nada como um dia cansado que eu chegue em casa tem aquele sorriso banguela pra mim acho que é isso que importa honrar a missão então se eu não vou conseguir fazer aquilo que eu não faço não vou assumir uma nova atribuição porque eu preciso honrar aquilo que é importante e cuidar da minha família e do meu filho é a minha prioridade número um o meu trabalho como policial é uma prioridade porque eu gosto do que eu faço o meu trabalho como professor é uma prioridade e a gente vai repassionando prioridades sempre honrando de que eu não for fizer bem feito o que eu for deixar de lado eu não vou assumir essa responsabilidade e tudo que a gente faz é por nós então hoje estamos aqui gravando com o nosso filho aos cuidados de uma pessoa que é muito querida a nós também por ele também pela nossa história de família e saber priorizar mesmo não deixar a vida no modo automático essa é a minha prioridade agora pro próximo ano não deixar a minha vida no automático saber exatamente o caminho que eu persigo e por que eu persigo esse caminho sempre quando eu era pequena eu queria ser professora e apresentadora do Shoptime eu colocava assim os meus bichos e bonecos e começava a vender essa linda televisão de 14 polegadas mesmo gente vocês não tem noção eu já fui uma criança muito regular e eu gostei eu sempre aprendi falando então eu estudava pra prova andando pela casa com um caderno e falando eu sempre fixei falando ouvindo e falando sempre brincava muito brincar de professora era algo que permeou a minha infância eu acho que eu soube que isso aconteceria em algum momento sempre fui monitora comecei com algumas aulas em faculdade no interior e aí depois veio essa docência em concursos públicos eu sempre soube não tinha como fugir disso não é uma grande paixão é algo que demanda uma entrega mas nos devolve tanto a minha docência surgiu já na faculdade eu sempre passei por episódios de timidez muito acentuados durante a minha infância e minha adolescência e na faculdade no curso preparatório eu via os professores como referência e por isso que a gente tem noção dessa responsabilidade então eu falava poxa eu queria eu quero ser igual a esse cara eu quero ter minha carreira pública mas eu quero também ser professor eu quero devolver isso e é assim que eu tomei posse enquanto delegado lá em Frutal começaram a chegar alguns convites de palestras de tudo e aí quando eu comecei a ter contato com os alunos eu falei não é isso que eu quero que faz na minha vida e aí a gente começou a se preparar mesmo pra isso buscar o aprendizado conhecimento já gostava muito de estudar estudou uma vida inteira de ler e aí isso foi acontecendo naturalmente tivemos um encontro aqui mesmo com o Supremo de almas o Supremo é a nossa casa a gente ama o Dal a gente ama o nosso time todo mundo a gente tem essa ideia de pertencimento e aí começou lá atrás essa semana mesmo eu dei uma palestra pros alunos do mestrado da Universidade do Estado de Minas Gerais que foi a primeira universidade onde eu tive a oportunidade de dar um pouquinho de aula e foi legal resgatar isso até essa própria semana humildade humildade aprender todos os dias o professor sempre foi assim ele é uma é uma referência boa ou ruim é uma referência até o o desenho da sala de aula se mostra dessa forma você está ali no palco sendo apresentado e isso sobe a cabeça de muita gente você está ensinando quem somos nós mas nós estamos ensinando é a essência do professor ensinando temas a terceiros e tem gente que não sabe lidar com isso né ah mas melhor professor que eu já tive a melhor professora que eu já tive isso é muito relativo né isso é muito de percepções pessoais então humildade sempre observar aquelas pessoas que você admira na docência pedir conselhos sabe assistir se gravar isso é muito importante a gente tem vários recursos no seu celular veja seus vícios de linguagem veja como você se movimenta qual é o seu estilo não tentar ser ninguém né construir a sua forma de lecionar mas tudo isso perpassa pela humildade de aprender todos os dias eu vejo professores aqui no Supremo que dão aula 20, 25 anos fazendo fichinha antes de aula fazendo fichinha antes de aula né se preparando porque não é ali dar uma aulinha porque ter ser o que a gente é não moririam os professores sendo que nós somos muitos querem mas pagar esse preço quase ninguém nossa eles moriam trabalhando sábado 8 às 15 uma aulinha básica quer? topa? vamos lá porque não é ir e dar aula né tem a preparação tem o público que você vai atender tem como você vai se posicionar tem o seu cansaço físico tem a doação tem então ser professor é um ato de amor mesmo independentemente dos ganhos financeiros que você possa proporcionar do reconhecimento é um ato de entrega um ato de amor e eu vejo colegas que foram meus professores já começavam muito tempo antes disso revisando antes de aula então se essas pessoas estão estudando tanto até hoje quem sou eu para não fazer o mesmo? então humildade é essencial para quem quer seguir nesse caminho dessa missão que é a mais nobre de todas isso é clichê mas é a maior verdade porque em qualquer profissão ela só é formada como professor é você nunca perder a vontade e a capacidade de transformar a vida do seu aluno os professores que me marcaram durante a minha vida foram professores que mais do que o conteúdo eles me ensinaram sobre a vida me ensinaram sobre várias outras coisas inclusive sobre humildade que é também na minha visão a principal característica virtude que um professor deve ter quando a gente entra numa sala de aula aqui com milhares de alunos presencial online o que a gente mais quer é trocar a gente muito mais aprende do que ensina num ambiente tão competitivo tão frenético ainda mais no ramo do direito que tudo muda da noite para o dia nessa estabilidade que nós estamos o mais importante é você ter a capacidade de transformar a vida do seu aluno que é isso que vai ficar porque o conhecimento ele está ali e as pessoas podem passar de uma forma ou de outra mas saber mudar saber acolher saber direcionar acho que esse é o papel do professor então quando eu vejo grandes professores que são inspirações para mim é disso essa capacidade de mudar a vida e de ter essa humildade de humildade de ver novos colegas crescendo que muita gente tem essa dificuldade enorme de auxiliar perder o posto exato muita gente nos ajudou para que a gente chegasse até aqui certamente a gente deve ser muito ajudado e a gente também tem essa missão de auxiliar novos colegas que estão chegando e que não são piores ou melhores por estarem chegando depois que estão ocupando o seu espaço então a gente vê muito isso dentro da nossa instituição mesmo a gente obviamente que já tem uma infinidade de colegas que chegaram antes da gente mas a gente abriu um caminho uma marca dentro da instituição dessa docência muitos colegas nos falam isso e a gente tem um prazer danado de trabalhar com colegas e fazer isso e sempre saber que nós somos muito insignificantes perto do mundo então saber o seu papel mesmo continuar na humildade estudando muito trabalhando aprendendo e estando em constante evolução quando o professor acha que ele sabe mais ele perdeu a própria ideia de ser professor então acho que isso que é o mais importante sempre falo se você acha que você pode fazer alguma coisa ou que você não pode você está certo então acreditar primeiro ponto autoestima fortalecida que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia todo mundo dizendo que a gente não é bom o suficiente em tudo que a gente não está bonito o suficiente jovem o suficiente magro o suficiente inteligente o suficiente tudo isso que está sendo bombardeado até quando você está bem vem uma mensagem de algum lugar te questionando questionando aquilo que está bom para você os seus padrões então primeiro ponto autoconfiança trabalhar isso as pessoas confundem quem é autoconfiante é esnobe não é isso é trabalhar todo dia uma construção diária em relação aos familiares aos amigos as pessoas que te rodeiam e que não necessariamente entendem eu tenho que entender o processo que você escolheu é a franqueza se você tem espaço para dividir a sua vida com essas pessoas você também tem espaço para conversar sobre isso ou deveria ser assim se não é está na hora de repensar então ser franco falar dos seus objetivos dos seus sonhos para essas pessoas naquele micronúcleo igual o mundo diz falar com franqueza eu acho que é melhor a melhor escolha de quem está se preparando para que as pessoas também não sejam surpreendidas para que as pessoas não se sintam também deixadas em segundo plano saber dividir isso entre a família ter um dia para descansar para curtir os seus e aí tirar a cabeça dos estudos ter um dia para revigorar para renovar as energias e aí voltar com seriedade encarar como o seu trabalho sabendo que os frutos virão a diferença é que é um trabalho não remunerado e é difícil até a gente conseguir alcançar eu costumo dizer que o estudo para concurso público ele é ele é muito injusto no seguinte sentido você dorme concurseiro e acorda concursado concursado no seguinte de que tudo que você fez até aquele momento foi validado isso é muito injusto eu não deixei de ser um Murilo batalhador com disciplina de valor porque eu tive o sim em uma prova e o estudo para concurso público ele traz muitos medos a maior parte dos dias são nublados são chuvosos e a gente resume tudo isso todo esse processo em uma prova em uma publicação em um diário oficial então eu percebo muitas pessoas que são validadas por uma aprovação que não mereciam essa aprovação e um cargo da nossa vida é apenas um cargo da nossa vida não é a nossa história o Murilo é muito mais do que o cargo que ele ocupa a Elisa é muito mais do que o cargo que ele ocupa você que está me assistindo que estuda você é muito mais do que uma mera expectativa de aprovação e a gente não pode ser hipócrita a ponto de nos considerar que os nossos pontos de partida são diferentes embora almejemos o mesmo ponto de chegada então você que me assiste que tem uma dificuldade financeira que tem uma dificuldade física que tem uma dificuldade emocional que tem filhos que tem esposa marido e mesmo assim estar nessa luta a sua vitória vai ter um sabor muito mais doce porque você sabe exatamente o que você passou sabe exatamente as dificuldades e infelizmente a nossa forma de corrigir é nos dedicando cada vez mais então eu tive que ser um Murilo duas três vezes melhor naquilo que eu era pior para que eu pudesse chegar não é fácil eu sei exatamente o quanto isso dói eu passei exatamente por isso e depois que tudo acontece a gente tem esse sentimento de ter valido a pena e é isso para o concurso público e para a vida nunca deixe que as pessoas tomem a rédea da sua vida seja você ou seu próprio camisa deles porque a sua história depende de você não seja o torcedor quem está te apontando quem está te invejando quem está te menosprezando está pagando ingresso para te assistir não está jogando do seu lado então faça sempre o seu melhor por você e pelos seus não pelo que os outros distantes vão pensar não é fácil não é uma conta matemática eu não posso te garantir que todo mundo que vai se preparar vai ser aprovado mas eu posso te garantir que todo mundo que se dedique e corre atrás dos seus objetivos vê essa recompensa de alguma forma como ele já falou tudo que eu tenho vem do meu trabalho do meu estudo tudo o que eu tenho que eu conquistei o meu nome a minha jornada os meus bens vem do meu estudo e do meu trabalho e eu sei que se hoje acabar a carreira de delegado na vida do Murilo por alguma forma eu vou continuar a ser um Murilo eu vou continuar a ter capacidade de trabalhar e de fazer a diferença na vida das pessoas porque isso não se resume a uma aprovação então você que está me assistindo você tem o seu valor você sabe do seu valor continue firme que vai dar certo que vai valer a pena que vai dar certo você tem o meu valor você tem o seu valor que vai dar certo você tem o seu valor